Gente, além do Benjamin ser comendo de ouro, ele é comendo de galinha. Eu não posso mostrar, eu vou mostrar rápido. Não pode. Eu vou ser Benjamin comer a galinha, velho. Benjamin, você comeu galinha? Benjamin, já basta comer o ouro, Benjamin. Ele fica comendo, mas ele fica comendo galinha. O cachorro tá grosso, tá grosso, de gordo. Benjamin, não pode comer galinha. Ele vai ter que arrumar um pra ele. Vai ter que arrumar um pra ele, desse jeito. Alguém aí quer, desse cachorro? Ele come o ovo. Alguém quer, desse cachorro? Benjamin comeu do de ouro. 10 reais da rifa. 10 reais da rifa pro Benjamin? Hoje é de ação. Tem que ser brincadeira, tadinha. Não vai dar ele pra ninguém, não. Ele não come com galinha, não, gente. Eu não sei quem mata essa galinha, não. Ele só come o ovo. Ele e a China estão comendo ovo aqui na roça. Ele tem de tudo aqui e fica comendo, né, carna? Né? Como é que pode, hein? Os ovos novos. Nossa, a gente tá comendo? Não, para. Chegando ali não tem mais. Por isso que nós estamos unindo essas dentro do tanquinho. Porque eles não alcançam, né, Carolina? Oh, meu Deus. Esse cachorro é safado, hein? Olha, tudo folgado. Gente, nós estamos aqui na roça. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.